Música Que tal você jogar três dados em uma caixinha e a Luísa acertar sem ver quais foram os números sorteados? Não, não, ela não é nenhum tipo de ilusionista e não tem nenhum mistério. A aluna do ensino médio simplesmente usou equações matemáticas para chegar aos números corretos. É só matemática mesmo, as crianças ficam bem encantadas vendo que parece magia, mas é tudo em forma de equação matemática, é bem interessante, elas ficam bem felizes, é bem legal. A Tamara e o Heitor, que são coleguinhas no terceiro ano de uma escola de Pomerode, são a prova que a matemática está em tudo quanto é lugar, até nas histórias infantis. Elas falaram sobre fração, dezenas, tabuada, usando como enredo o sítio do pica-pau amarelo. Aprendendo tudo isso de um jeito bem mais legal. Porque assim a gente aprende e nem percebe do que ficar copiando do quadro. O que tu acha mais legal de falar para o pessoal que vai te assistir aqui? Vem te ver aqui. Ah, muitas coisas. Como a gente gosta dos jogos, como a gente faz os jogos, como a gente brinca com eles. É legal, né? É, muito legal. O trabalho da Luísa, do Heitor e da Tamara fazem parte de mais uma edição da Feira Regional de Matemática. São mais de 100 alunos de escolas públicas e particulares de Blumenau, Ilhota, Gaspar e Pomerode, que mostram e comprovam que a disciplina não é um bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, essencial para todos nós. Esses trabalhos bem sucedidos, envolvendo aplicações da matemática, né? Nas várias áreas do conhecimento, produção e testagem de materiais didáticos, né? Eles vêm aqui para a feira socializar, reconstruir, né? A cada feira, seja ela de âmbito municipal, regional, estadual ou nacional. Dos 60 trabalhos apresentados aqui em Gaspar, 14 vão ser selecionados para a etapa estadual que vai acontecer no final de setembro na cidade de Criciúma. Por isso, chamar a atenção dos jurados é fundamental. Jonathan é professor do curso de matemática da FURB e é a primeira vez que ele participa como um avaliador. Para ele, o fato do aluno buscar o diferente faz a diferença na hora da avaliação. Para mim, o que é mais essencial é esse entusiasmo que os alunos têm de pesquisar algo diferente, que está fora do dia a dia escolar deles, né? Então, os conteúdos que eles estão apresentando são conteúdos que não estão no livro didático, essa coragem de se expor aqui, apresentar, né? Se os representantes passarem pelos jurados regionais e também pelos estaduais no ano que vem, eles vão participar da feira nacional que vai acontecer em Rio Branco, no Acre, lá no norte do país. E saber que isso tudo começou dentro da FURB 33 anos atrás. Por isso, os visitantes também puderam acompanhar uma exposição que lembra todas as outras 32 edições da feira.